1, 2, 1, 2, 3 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Uma vontade muito grande de correr com você Mesmo na hora de ficar pertinho Vou pra sentir em cada lugar o que me deu E quando caí, então me mexe Como a minha cabeça Pense Não deixe de arrumar uma coisa Pense Agora Só um pouquinho pra cá Eu sou você Quem quer te amar Sinto escrito o gosto de amar Eu te desivo Não deixe de arrumar uma coisa 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 Vindo, virado, sentindo uma dor É um difícil, até encher de ficar com a vontade Estar, eu podia fazer futuro nesta vida Pra não ser o meu inimigo e dar um beijo Com a minha cabeça Vence Não deixe que algo mal aconteça Vence Agora, só um pouquinho pra cá Perdoe-me, eu sei por que a ti Se não tem, não vou se lembrar Te ver se não Se não tem, não vou se lembrar 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 Vindo, virado, virado, virado Se não tem, não vou se lembrar Se não, não vou se lembrar Se não tem, 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 não vou se lembrar